A nossa conversa de hoje é sobre a estampa animal. Com certeza, toda mulher tem uma peça com estampa animal em casa. Mas o que a gente mais vê agora é os jovens e as pessoas descoladas apostando nessa tendência. Como não errar? É muito fácil. Basta investir em peças clássicas e que você pode usar com diversas peças neutras, como eu estou usando hoje. A poste em óculos, bolsas, blazers e peças mais casuais. Se você quer usar, combine a estampa animal com pink, laranja ou verde. Para as mais básicas e para o dia a dia, o preto e o branco são ótima combinação. E apesar de nunca ter saído de moda, com certeza aqui no Brasil a gente vai ver não só no vestuário, mas em calçados e acessórios. Até a próxima! Tchau!